Há cinco anos no ar, aqui no SBT, o programa Experimenta da Cabana Church tem levado uma mensagem de esperança e fé para todo o Noroeste Paulista. A Keila e o marido William fazem parte da Cabana Church desde o início da comunidade evangélica, há quase oito anos. Desde então, apesar dos muitos desafios inevitáveis do dia a dia, eles colecionam momentos especiais na igreja. Toda hora acontece alguma coisa que marca a nossa vida, o que Deus faz aqui nesse lugar, o que Deus faz nas nossas vidas aqui, marca as nossas vidas de uma forma assim que não tem como você falar, não, foi só isso aqui. Foi um divisor de águas, né, onde eu pude me encontrar, conhecer mais a Jesus, conhecer o Espírito Santo, descobrir dons e aqui onde a gente pôde continuar escrevendo a nossa história, né. A mesma mensagem de fé e esperança em Jesus Cristo, que é pregada aqui na igreja, há cinco anos conquistou o Noroeste Paulista. Com autenticidade e muita alegria, o Bispo Alex e a Bispa Geisa levam toda essa mensagem por meio do programa Experimenta, que se tornou líder nas manhãs da emissora. Quando fala que de fato é a TV mais feliz do Brasil, a gente concorda plenamente com isso, o Experimenta ele nasce com base no Salmo 34. O Salmo 34 diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. E quando nós recebemos de Deus essa direção de estar nesse programa, experimenta por isso, né. Sabe aquela pessoa que diz, ah, eu não gosto disso. Aí geralmente o que você fala pra pessoa? Experimenta. É com a palavra que vem da Bíblia, que o telespectador encontra mensagens de ânimo para lutar contra problemas como a depressão. Nesses cinco anos a gente começou a receber muitos depoimentos de pessoas falando assim, olha, eu acordei mal, eu estava com depressão. E acompanhando o Experimenta eu comecei a melhorar porque a palavra de Deus foi me trazendo cura. E aí nasceu o livro MDC, que hoje é um devocional, é um livro que nós até lançamos no ano passado na Suíça. E o Instituto MDC é uma clínica que nós temos aqui em São José do Rio Preto, que atende mais de 1.500 pessoas por mês gratuitamente. Então a pessoa pode chegar ali, ela vai passar por uma triagem e ela vai ser acompanhada com psicólogos. A Cabana Church oferece um mercado solidário, destinado a pessoas carentes, que podem escolher os produtos que vão levar pra casa. Nós temos como prioridade que os pais levem as crianças, porque às vezes o pai, ele não tem condição de levar o filho no mercado, porque senão o filho vai escolher algo que ele não pode comprar. Nestes cinco anos de Cabana, em parceria com o SBT, foram quase 1.300 orações e um começo de dia sempre cheio de esperança. A palavra de Deus foi ministrada mais de 2.500 vezes e foram recebidas 6.000 mensagens via WhatsApp. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, o compromisso é levar até milhares de lares muita alegria, esperança e fé. Poder acordar e se deparar com um programa que te dá uma injeção de ânimo, uma injeção de fé e ainda traz um bom humor, uma leveza pra vida, essa é a proposta do Experimenta. Muito bom, parabéns então a toda a equipe do programa Experimenta. Obrigado. Obrigado.